O Ita fica olhando o celular a cada cinco minutos, como se estivesse esperando alguma coisa, uma mensagem, um tipo de sinal, sei lá, uma coisa do mal, isso eu sei, eu vejo mal de longe, você sabe disso. Não gosto dele sentado com o dele. É, eu também não. Vou descobrir o que ele tá esperando. Vai fazer o que? Vou perguntar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, não foi muito sutil, né? Já chega, vou ligar pra Allison e pra Lydia. Como elas vão ajudar? Estão em Bacon Hills. Não tão, não, tão atrás da gente há horas. Patético. Oi, Stiles. A gente tá entrando no cinema, tá pegando pipoca, sabe? Eu sei que vocês estão atrás da gente, põe no vivo a voz. Tá, tá bem. Treinador, cinco minutos pra ir no banheiro, tá bom? A gente tá aqui há umas três horas. São cem quilômetros até a próxima parada. Segurar por horas não é bom pra nossa... Você sabia que a nossa bexiga... Você sabia que a nossa bexiga... Treinador? Isso é... Dá pra... Por favor... Deixa eu falar, cara. Volta pro seu lugar, Stiles. Tá bem. E Jared, de olho no horizonte. E aí, Jared? Tudo bem, cara? Jared, você tá podre! Aí, alguém pega uma soalha, um esfregão ou um ônibus novo. A gente ainda tá sem gasolina. Não vou abandonar ele. Então abandonamos o carro. Tudo bem. O quê? Não, eu não tava falando sério. Beleza, eu tenho quatro. Quatro? Eu tenho quatro, suspeito? É, no começo eram dez. Bom, tecnicamente nove, porque o Derek tava duas vezes. Quem era o número um? Harris? Só porque ele sumiu não quer dizer que ele morreu. Então, se ele não morreu, o nosso professor de química tá por aí à espreita realizando sacrifícios humanos. É, mas na minha cabeça soava melhor. E aí, se for outra pessoa da escola? Lembra do Matt? A gente não sabia que ele tava matando. Como é que é? Foi mal. O quê? Eu sabia sim. Eu sabia desde o primeiro dia, na verdade. É, mas nós nunca pensamos seriamente que era o Matt. Eu falei sério. Bem sério, na verdade. Altamente sério. Só que ninguém me ouviu. Quem são os outros três? A irmã do Derek, Cora. Ninguém sabe nada sobre ela e ela é irmã do Derek. Próximo, seu chefe. Meu chefe? É, seu chefe, cara. Eu não gosto muito desse lance de Obi-Wan Kenobi dele. Me assusta. Meu Deus, você nunca viu Star Wars? Eu juro que se a gente sair vivo daqui, eu assisto esse filme. Ah, peraí, relaxa. Eu tenho uma técnica pra isso. Relaxa. Eles, foi assim que ele fez. Olha, olha, olha. Acho que ele lhesquiz.